Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Vamos dançar um soul, dançar um soul, dançar um soul Os nossos blacks vieram, nossos blacks vieram Os nossos blacks vieram, nossos blacks vieram Essa festa é nossa, mano Vamos balançar Vem curtir a vida, Black Vem deixar rolar Flashback é nossa onda